Fala galera do canal Versátil, eu sou o Jag, sejam muito bem-vindos ao primeiro, eu diria, né? Vídeo de notícia do Versátil, mas aí Versátil, por que é o Versátil, né mano? A gente trabalha diferente, a gente faz de outra forma, então decidimos que a gente vai gravar as notícias aí, em sua maioria, em live, tá ligado? Uma parada meio interativa, a gente vai reagir aos vídeos das notícias, ler a notícia com vocês, em live, e além disso vai ter um chat, vai ter tudo isso aparecendo, como esse é o primeiro vídeo, tô fazendo ele mais explicadinho, mas a galera tá aqui, show online, tô ao vivo, tá ligado? Twitch TV, mais a Versátil Esporte, não esquece de seguir nas redes sociais, oficial o Jag, oficial o Versátil, Instagram, Twitter, tudo isso, mano, muita notícia agora vai rolar aqui no canal, não só diretamente trap, mas coisas no geral, pra esse vídeo aqui a gente separou algumas coisas, então, bora ver junto aí, porque, mano, tá mó loucura, pra começar, deixa eu já mudar a tela aqui, Rapper Kralke estará no programa A Fazenda Doce, Rap Mais postou aí, eu já fiquei de cara, falei assim, meu amigo, como assim, do nada, do nada, aí vamos pra notícia, né? Rapper Kralke estará no reality A Fazenda Doce, segundo o site, ainda do aí, vamos descer aqui, o Extra teve acesso à lista dos participantes que estarão na 12ª edição do A Fazenda, tá, beleza, como todo ano, os nomes ficam de stand-by aguardando alguma existência, Marcos Mion terá 87 episódios, caralho, 87 episódios do A Fazenda é muita coisa, é bastante coisa, né, velho, barra 87 episódios, com nomes redivogados, como o de Jojo Tadinho, Felipe Prior, meu amigo, ex-padrasto do Neymar, e o Kralke, meu amigo, depois de comandos que Rafa Moreira estaria na Fazenda, o Rapaz With Bro, finalmente não estará, porra, eu acho que o Rafa ia ser mó doideira, né? Bom, galera, na moral, o Rafa na Fazenda ia ser mó doideira, né? Ia ser mó doideira, fala vocês, fala vocês, ia ser mó doideira, né, o Rafa na Fazenda, caralho, o Rafa ia ser mó doideira, meu amigo, aí, enfim, vamos lá, é, nasci de Osasco, ele vai fazer parte lá do elenco, 30, mais de 33 vezes campeão, tá falando um pouco do Kralke, é idoro de um talento único, jovem Kralke, único talento, bravo, é, vem disputando na cidade, pá, 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 público fiel, sim, né, realmente, público do Kralke é bravo, ARD Record, que eu acho que é o canal, né, confirmou a segunda temporada do reality A Fazenda, o programa será de 20 de setembro, tá, a dezembro, a gente tá em junho, julho, agosto, setembro, faltam três meses aí pra rolar o programa, é, 47 episódios, um prêmio de 1 milhão e vinte reais, 20 influenciadores, artistas, atletas e subcelebridades, meu amigo, 16 vão começar e 4 vão ficar pra entrar depois, caralho, meu amigo, vocês já imaginaram, galera, se depois entra, sei lá, um matuco, essa é engraçada, a emissora teria escolhido o elenco entre 70 candidatos, ainda elegeu 4 pra ficar aí, tá, beleza, aos confinados vão passar 15 dias isolados em um hotel antes do início, a regra poderá ser alterada, a depender do avanço da epidemia em São Paulo, certo, porra, mano, matéria muito boa aí, Felipe, foi a matéria do Rap Mais, sempre trazendo a notícia braba, né, mano, muito bom, cara, gostei dessa matéria, hein, o que vocês acharam, galera, comenta aí, o que vocês acharam, mano, o Krauk tem potencial, mano, tem potencial no programa, público forte, tá ligado, a gente tem que pensar que, tipo assim, dentro do programa ali, contra as sub-seleabilidades, ele já vai ter um poder legal, tá ligado, porque eu acredito que o Krauk já é um cara bem hypado, tá ligado, ia ser um bagulho marcante pra cena, então, apesar de algumas pessoas gostarem ou não gostarem do Krauk, eu acho que a galera ia apoiar a ideia de um rapper ganhar a parada, tá ligado, independente se tu acha que ele é rapper ou não é, draper ou não é, enfim, uma pessoa da cena, que é envolvida com a cena, tá ligado, mas o que vocês acham, acha que ele tem potencial na fazenda, não vai apoiar, vai apoiar ele, como é que vai ser, imagina ele nas colando nas batalhas, depois de participar da fazenda, brabo, potencial pra chegar na final, porra, cara, eu também acho, tá ligado, ele vai concorrer com uma galera que, tipo assim, pô, tá, Jojo Tadinho, ficou bem hypada, pior ganhou, quase ganhou o Big Brother, né, é, ex-padraste de Neymar, foda-se, aí não vai dar drip, tipo assim, vai ser interessante, enfim, é isso, né, vamos ver, vamos pra próxima notícia, família, essa daqui, tá todo mundo falando, tá ligado, todo mundo falando, todo mundo falando, que o Orochinho reagiu lá, ao som da Katsuki, falou uma bosta, só que, tipo assim, antes até de ver o vídeo com vocês, já tinha visto um pouco da treta, mas tipo, conhecendo o trampo do Orochinho, se ele reagisse a um som meu, se ele fizesse um react, de um react do Versatil, qualquer coisa assim, é, eu acho que ele ia gastar também, ia falar merda, porque é isso, mano, o trampo dele é esse, tá ligado, é meio que a função dele, é falar bosta, tá ligado, é justo, tá ligado, eu acho da hora o trampo dele, é igual você chegar no shit trap, no cara que faz música, falando bosta, tá ligado, fala bosta, é isso, é da hora, vamos ver, um pouco disso daí, mano, rapaziada, vou falar isso aqui, só uma vez, tá bom, pra eu falar do sessão de novo, tô recebendo muita mensagem, em todo canto da galera, nossa, você viu que o Orochinho falou, o cara da Katsuki, ô Lucas, ele reagiu, ele ficou zoando, falou que, não sei o que, falou que é uma merda, ele, papapá, ô gente, o trabalho do moleque, literalmente, é fazer vídeo, falando mal dos outros, mano, tá vendo, é o conteúdo dele, ele só faz isso, mano, aí vocês esperavam que ele fosse reagir, a nós em live, e ficar falando bem, deixa o cara, cara, se ele ficar se doendo, deixa o maluco, se ele acha, sei lá, que porra que ele acha, que eu não vi, eu não posso ver essas merda, mas foda-se, mano, se falou mal, se falou, foda-se, foda-se, gente, foda-se, tá bom, é isso, porra, vamos lá, primeiro galera, antes de tudo, eu tô vendo isso aqui no canal Nico, tá, tá aqui, vejam lá no canal, o mano postou, pô, os vídeos lá, sem estar falando, tá de volta, é direto o vídeo da situação, então, é isso, se inscrevam no canal do mano, tá aqui no canal do mano aqui, certo, vai estar na descrição também do vídeo, é, vamos lá, antes de eu ver o que o Orochinho vai falar, foi isso, né, o Lucas, os fãs foram falar, ele também não viu a parada, não viu o vídeo, não perdeu o tempo dele, vendo alguém que tava só, falando mal do trabalho dele, sem ter embasamento nenhum, e fez esse vídeo respondeiro, tipo, pô mano, galera, público, pô, relaxa caralho, vocês ficam aí alimentando isso, tipo, ah meu Deus, não vou nem ficar falando disso, foda-se, tá ligado, relaxa, deixa isso pra lá, tá ligado, não significa nada pro Lucas, ele vai continuar fazendo 200 milhões de vídeos no canal dele, e foda-se que uma pessoa ali, que falou alguma coisa na internet, tá ligado, uma postura de não alimentar a treta, de mano, não, não, o Lucas, ele tem essa postura, mano, a gente sabe, a gente já fez, desde a parada com a Pineapple, se repete aqui, cara, ele é muito são, tá ligado, vamos seguir aí, pra parte do Oroxinho agora, eu tenho que contextualizar um bagulho aqui, rapidão, que é sobre o rap da Akatsuki, dos 7 minutos, que eu vi em live, e falei que eu não gostei, e falei várias bostas, e postaram essa porra no YouTube, e agora eu sou um filho da puta, e falaram que o maluco respondeu. Pô, mano, peraí, deixa eu pausar, deixa eu pausar, aqui é um vídeo diferente, entendeu, aqui é um vídeo diferente, aqui é um vídeo diferente, ah, porra, 20 minutos de vídeo, cara, aí tu, tu me fode, mano, mano, vídeo de notícia, má, peraí, o cara reagindo, mas tudo bem, vai, vai, o Rafael Zira, bravo, quase sem cá, hein, papai, Akatsuki, Plir Tows, ou, ou, sim, maconha, ou, ou, é isso, né, quando foi o primeiro rap de anime? Não, pô, mas aí, é, tá, cara, essas músicas, parece que é a mesma coisa, desde a primeira, quando foi o primeiro rap de anime? Não, pô, mas aí, é, é, tá, os caras, parece que é a mesma música, cara, mais antigo, e esse bicho, tal da hora, homem-aranha em 7 minutos, o meu primeiro rap do céu, Tows muda, seis anos atrás, começou aqui, e é tudo igual, até hoje, cara, é rap do Far Cry, óbdu, ah, mano, é isso, tá ligado, entendi já, é, é, o uroxinho fazendo o humor dele, né, mano, muito bom, muito bom, vamos seguir com ele, se explicar agora, e que ele ficou chateado, ou puto, eu não sei, eu não olhei, mas mano, contextualizando essa porra, eu tava fazendo minha live, uma criançada chata pra caralho, começou a fludar pra eu assistir essa merda, e eu já assisti, meio que no personagem, odiando o bagulho, tá ligado, porque eu não queria ver, eu não queria ver, mas a molecada queria que eu visse, eu não sei de onde tá saindo tanta molecada, nessa quarentena, pra participar de live, tipo, é óbvio que eu não prestei tanta atenção na letra, ou não prestei tanta atenção na música, e falei meias palavras, sem pensar muito no que eu tava falando, porque é live, tá ligado, e quando a galera pega clip de live, pra postar no YouTube, é sempre uma merda, porque você não tá planejando o que você fala em live, você não tá nem pensando no que você tá falando, você não tá nem prestando atenção no que eu tô fazendo aqui, você tá dividindo sua atenção pra várias coisas diferentes, e é isso, cara, eu não sei por que que essa merda, que tudo, da tanta conversinha, tá ligado, um bagulhinho de rap, de música, eu não sei, e aí agora, tem muito comentário da galera do rap de anime, falando que eu desmereci o trabalho, que os caras demoraram dois meses pra fazer, e, porra, eu ouvi uma música e não gostei da música, e tipo, se alguém der um feedback em algum vídeo meu, falar, é forçado, é uma bosta, mesmo que eu tenha demorado um bom tempo pra fazer, não é como se eu fosse ficar sentido pra caralho, porque alguém não gostou, tá ligado, por isso que eu não entendi, mas os caras se chatearam, pelo que eu ouvi, então peço desculpa por ter falado do bagulho, porque sinceramente, eu não prestei atenção realmente, talvez quis fazer gracinha até demais, mas, dando a desculpinha aqui, e tentando limpar a minha barra, de alguma forma, eu não queria ouvir, antes da criançada chegar e flodar o bagulho e estragar a minha live, por isso que eu tava meio puto, me desculpa. É isso né galera, acho que o Orochim explicou bem, o lado dele, esse é o último vídeo da treta, tá ligado, que é no mesmo canal, do Nico, antes de encerrar esse assunto, entendo o lado do Orochim, de ficar meio tiltado, com um monte de gente lá, reclamando, por ele tá fazendo meio que o humor dele, e depois ele faz esse vídeo aí, falando, meio que pediu desculpa no final, por ele ter exagerado, porque eu acho que até no humor, a galera tem que entender, que mano, a gente tá em 2020, não tem mais essa, tá ligado, tu não pode suar desrespeitoso, tá ligado, não pode mais mano, é isso, tem que entender que virou isso, na internet, não é questão de, ah, você acha da hora, ah, foda-se irmão, tu não pode parecer desrespeitoso, com o trabalho de ninguém, não pode parecer que tu tá, tratando o trabalho dele, como um bagulho idiota, tá ligado, porque não pode, a internet cancela você por isso, tá ligado mano, não é questão de, sims ou não, tá ligado, é a questão do reto, papo reto é papo reto, tá ligado, e independente do Lucas se doer, do Gabriel, os moleque de sete minutos, o público se dói mano, e o público vai te encher a porra do saco, simple as that, e tipo assim, achei legal ele ter feito esse vídeo, se retratando sobre a parada, e só uma parada que é interessante, é que nem o Lucas viu o vídeo, dele, inicial, tá ligado, e nem o Orochinho viu, o história do Lucas, ele só, ouviu falarem, e o Lucas só ouviu falarem também, ou seja, é tudo gerado pelo público, tá ligado, o público que faz gerar isso, porque os próprios caras mano, pelo Lucas, ele postou aquele foda-se, tá ligado, mas não é só, tá aí, só que aí o público do Lucas, continua enchendo o saco do cara, e aí ele foi lá, fez um vídeo, pedindo essa, essa parada né, explicando e tudo mais, eu achei legal ele ter feito esse vídeo, vamos ver o vídeo do, do Lucas agora, única coisa que, como eu falei, os caras não viram os próprios vídeos, porque ele falou que o Lucas ficou puto, ah, ele ficou meio chateado, e pá, e o Lucas deixou bem claro, expressamente claro, no vídeo dele, que foda-se, ele não tá nem aí, até porque não tem por que ele estar aí, porque mano, o cara tá tipo em outro patamar, o corre dele está em outro patamar, tá ligado, o moleque fala, ah, tudo igual, ah, coisinha de personagem, sei lá, foda-se pra ele, tá ligado, e a gente já escuta isso o tempo todo, mano, tá normal, tá ligado, foda-se. Pra morrer esse assunto, vi que o Oaxi se pronunciou, eu já falei antes que eu não tinha ficado puto, falei que foda-se, mas aparentemente a galera foi falar pra ele que eu fiquei chateado, não entendi, tá tudo bem, não tem briga nenhuma, não tem treta nenhuma, Oaxinho, é nóis, tamo junto, você pode ter a sua opinião, parça, relaxa, vivemos numa democracia, e cada um pode achar o que quiser, mas se falar merda de menino, vou mandar te matar, é nóis. É, é, ainda. É legal, Lucas, finaliza a parada no ar meio de zoação ali, tá ligado, tipo, porque ele falou, muito dos fãs, né, dos 7 Minutos, ele é muito chato, caralho, tipo, monecada, pá, o que também tem que respeitar, mas ele tem que manter o respeito, então o Lucas faz isso pra manter o ar ainda do respeito ali, com o próprio público dele também, que ele entende, que cobra, às vezes, quando alguém vai xingar o trabalho, dele, o público dele vai cobrar, tá ligado, então, tem também essa compreensão do Lucas com o próprio público, é, agora ele viu o vídeo do Orochim, de fato, né, que ele falou, ah, tal, do público dele ter ido cobrar, é, o próprio Lucas discorda, dessa visão da galera ter ido passar uma informação errada, mas é isso, tá ligado, treta, porque o cara falou mal do som do menor, ai, cara, as tretas estão muito doidas, né, mas é isso, eu não consumo muito o trampo do Orochim, tá ligado, o meu pai, é, faz um trabalho, assim, dentro da esfera dele é bem, é bem feito, tá ligado, e o Lucas é meu irmão pra caralho, então, bagulho doido, fale o que vocês acharam aí, tá, nos comentários, esse formato de vídeo é muito diferente, a gente decidiu fazer uma parada que remete mais à nossa raiz, que é o react, tá ligado, que é fazer esse conteúdo analisando, então, a gente prefere fazer esse react junto com vocês, não sei ainda como é que vai ser o formato, quero que vocês comentem aqui, não comentem só coisas pra gente fazer vídeo, comentem o que acharam do vídeo, eu sei que tem coisas que precisam melhorar, mas comentem aqui exatamente pra gente saber, cara, esse é o primeiro de muitos, talvez, se a gente achar que tá fluindo, se a gente achar que tá sendo maneiro pra vocês e pra gente também, vamos ver a repercussão, que os vídeos vão tomar, certo família? Valeu geral que pulou na live aí, geral que tá aqui na live, tá ligado, galera do chat, toda presente aí, fica aparecendo no vídeo todo, essa arte de esportes na Twitch, a gente vai fazer essas lives informativas aqui, então, você fica ligado, você pode aparecer, você viu a galera aparecendo ali no vídeo, no tempo todo, e é isso, like, se inscreve, ativa sininho, signo de Inscreote, oficial de Inscreote, oficial de Inscreote, tá muito obrigado o apoio, Instagram, Twitter, fé, até o próximo vídeo família, é nóis aí, po 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 po!